Gente, está aí um novo servidor do Servidor 132, ficaram hypados sem entrar no novo servidor. Vamos falar sobre isso e também hoje é o vídeo de Nem Play Responde. Respondendo perguntas da galera que deixou seu comentário lá no post do Insta, inclusive ao terminar esse vídeo se você quiser participar do próximo Nem Play Responde 17ª edição, cola lá no Insta que você vai verificar a imagem lá, beleza? Antes da capa desse vídeo. Além de respondendo alguns comentários retirados de alguns vídeos aqui do YouTube. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo canal do Nenis Sankseye Awakening. Então, bora conferir essa primeira pergunta, que na verdade não é nenhuma pergunta que eu peguei, mas é que várias pessoas perguntam para mim. E aí, vale a pena entrar em Servidor Novo? Então, vale a pena entrar em Servidor Novo se você vai começar uma conta, tipo assim, não tem outra conta no Sankseye Awakening, mas se você está com a expectativa de deixar sua conta porque você acha que você está fraco demais comparado ao meta e gostaria de equilibrar sua conta com outros jogadores, entrar em Servidor Novo também não vale a pena se você está pensando desta forma. O que que acontece? É o fim dos Servidores de Cabeça de Chave no Sankseye Awakening, creio eu. Por que que isso não deve acontecer? Por que que não deve acontecer mais Servidores de Cabeça de Chave? Para quem não sabe, Servidores de Cabeça de Chave são servidores que, no PVP, na hora que tem aquelas coisas de interagir com outros servidores, ele só vai interagir com os servidores criados depois do dele. Então, o 1-3-2, se ele fosse Cabeça de Chave, ele iria ser o servidor somente de jogadores 1-3-2, e no PVP ele iria jogar com 1-3-2, quando lançar 1-3-3, ficaria na frente, inclusive, né, do 1-3-3, do 1-3-4 e por aí vai. Mas não é o que está acontecendo, pelo menos as informações que eu fiquei sabendo, tá? Eu não criei conta lá no 1-3-2 também não. E o Servidor de Cabeça de Chave, todo mundo procura por ele, né, todo mundo, assim, que gostaria de criar uma conta nova, porque vai ficar aquela coisa equilibrada, né, todo mundo começando do zero, com os mesmos recursos, porque quando você entra no Servidor, tipo, que não é Cabeça de Chave, igual é o 1-3-2, 1-3-1, 1-3-0, você acaba que você joga com o jogador do Servidor 110, 100, 101, tipo, a galera que já tem 5, 8 meses, e eles vão te enfrentar no PVP. Por isso que a galera fica doida pra que lance Servidor Cabeça de Chave e para e começar uma conta nova e ficar um pouquinho mais balanceada aí no PVP, principalmente, né. Mas para ter um Servidor Cabeça de Chave, é necessário que tenha muitos, muitos jogadores entrando naquele Servidor, e a gente já sabe que o Sensei é um jogo que já tá indo aí para seus dois anos, ele não tá com aquele hype inicial a mais, né, então não tem tantos jogadores entrando assim, para que tenha uma quantidade suficiente para que você, para que seja criado, né, um Servidor Cabeça de Chave. Imagina só um Servidor onde tenha, tipo, 70 pessoas. Cara, não dá mal para fazer, tipo, evento de Top 100, porque nem 100 jogadores tem. Tá destacando mais ou menos onde eu estou querendo chegar? Devido que não tem tantos jogadores assim para jogar nos novos servidores, por isso que todos, todos os servidores novos, creio eu, que não será Cabeça de Chave, porque ele não terá quantidade de jogadores suficiente para que seja interessante a GT lançar um Servidor Novo Cabeça de Chave. Porque se você entra no Servidor Novo, aí tem lá 70 pessoas, mas as 70 pessoas, nem sempre eles estão jogando ao mesmo tempo, então você vai lá para o PVP, fica horas para encontrar alguém no PVP, ah, vai procurar o Tesouro do Grande Mestre, não tem jogador suficiente para fazer aí o Tesouro do Grande Mestre. Então, se você pensar por esse lado, às vezes pode ser até pior ser um Servidor Cabeça de Chave com pouquíssimos jogadores, por causa que você vai ter dificuldade em fazer as gameplays com outros jogadores, porque você depende de outro jogador, imagina? Então, a galera vive reclamando do PVP melee. Ah, eu estou lá no meu Platina e vou jogar o PVP, mas aí não tem ninguém do Platina na hora que eu estou jogando lá, está lá os caras ruxando pra caramba, estão lá no Diamante, no Lendário, aí vai ter que conectar com alguém, Platina, na frente da Lendário, por exemplo. Olha só a disparidade que vai ter aí dos jogadores. Então, por isso que não terá mais, creio eu, Servidores Cabeça de Chave. E é isso. O que vocês acham sobre isso? E agora vamos para a primeira pergunta. O Cabral mandou aqui, salve, Ney. Visto que o Aldeba já está quase aí, qual a sua aposta para o próximo Cavaleiro de Ouro Divino? Tivemos possíveis spoilers do que pode vir numa imagem que sai do chinês dentro do Doku Divino, Afrodite Divino e Campos Divino. Entre eles, quais você aposta que possa vir? Ele mandou isso semana passada, né? Então, entrou aí o banner do Aldeba Divino e entrou também o Doku no servidor de teste, que eu já fiz lá uma análise dele de uma gameplay que eu peguei dele no primeiro dia. Se você não viu, vai estar indicado aí no Oscar, caso você queira ver, além das alterações da Exclamação de Atena, que vamos ver se eu consigo alguma gameplay mais decente deles, para trazer aqui para vocês futuramente. Caso tenha paciência de ficar procurando também. Mas, sobrou aí só o Afrodite Divino e o Campos. Como o Afrodite, ele já é muito mais meta, muito mais presente, estrategicamente, eu acredito que seja mais interessante mostrar o Campos. Embora a Formação de Gelo, eu acho uma formação muito boa, eu viro e mexo, eu jogo com ela e tenho bons resultados, mas não são todos jogadores que jogam com a Formação de Gelo. Então, vai trazer o Campos aí para o Meta, principalmente de Gelo, vai trazer também a galera hypada com o Yoga de Cisne, com o Cisne Negro, com o Yoga Divino e também com o nosso Campos de Aquário normal, né? Trazendo mais visibilidade de vários personagens ao invés do Afrodite. O Afrodite vai dar visibilidade para quem? Não sei. A menos que ele seja algum personagem com sinergia com outros personagens, como é o Doku Divino, com a sinergia desse Sangramento e Duplo Turno, talvez, né? Com múltiplos ataques base. O Rana Ilson comentou no vídeo, onde eu apresento todos os volumes de habilidade, né? Lançado aí na terça-feira. Macro da fortuna, dá sempre os mesmos prêmios engraçados, né? O que muitos jogadores não sabem, que aqui não é 10% para pegar algum item. Todos os itens aqui de drop rate do nosso joguinho Sanctuary, eles são calculados via cada um com seu percentual. Então, esse livrinho aqui, provavelmente, ele deve ficar entre 0,5% e esse livrinho aqui entre 0,1%, por exemplo. Então, não é que você vai ter 10% de chance para pegar cada item aqui. Aqui, provavelmente, vai ser 20% coraçãozinho, 20% flores, 20% mais flores aqui, 20% mais 3 gemas temporárias. Ou seja, só aqui já somou 80% e aí vai diminuindo o drop rate conforme o quanto mais importante é o item. Para vocês saberem o nível de raridade dos itens, tem um fundo azul aqui, tá vendo? Que tá no fragmento, tá no coraçãozinho aqui. Tem um fundo roxo, que é aqui do murmuro, que é o mais interessante, na verdade, inclusive, mais interessante que livro, tá certo? Ainda mais que são dois. Tem essa florzinha aqui e o fundo dourado, né? Que é o livro, o fragmento e 10 fragmentos, que 10 fragmentos. Para quem não sabe, isso aqui é que você economizou 40 gemas, caso ele venha por frag na sua conta, né? Que, inclusive, para quem viu o vídeo de quarta-feira das minhas invocações, adoraria ter esses 10 fragmentos aqui, né? Então fica ligado, todas as vezes que tem esses prêmios aleatórios, igual aquela das cartinhas da skin, por exemplo, sempre é RNG. Com drop rate calculado conforme a maior raridade do item, mais difícil vai ser pegar ele. Não é que você conta cada um e divide pela quantidade dos itens que tem à disposição. Não fica uma matemática igual. O casarém mandou quantos canais você tem atualmente. Na verdade, eu tenho 4 canais contando, nós vamos contar aí 5, né? Contando com a Twitch. Então temos a Twitch, nem PlaySS. Você pode me acompanhar lá fazendo as lives e bater papo comigo ao vivo também. Não tenho horário. Atualmente, estou jogando, por exemplo, Little Nightmare. E semana passada, estou jogando Crash Bandicoot 4. Já tem série lá no meu outro canal, né? Nem SS. Que eu vou começar a postar outros jogos. Eu vou baixar a live e postar lá pra vocês verem. Eu jogando algum outro jogo, caso vocês queiram ver. Ao invés de ver um anime, quer ver eu jogando algum outro jogo, por exemplo. Não tem nada pra ver. Vamos lá ver o Nen jogando algum game. Até mesmo você conhecer algum outro jogo também. Temos o Nen TV, que é o antigo Nen CL. Só que como os vídeos dos cortes da live veio pra parar aqui, né? Nos vídeos da noite. A maioria deles de PVP. Então lá, agora eu vou começar a postar coisas aleatórias. Então eu estava respondendo comentários dos últimos vídeos lá do chat. Eu vou postar, não sei se eu já postei, review sobre o anime de terror. Caso vocês queiram ver, já que eu tiver postado ele. Vou deixar indicado nos cards. Ou vai estar no final da tela também, né? Porque não tem algum outro vídeo. Eu vou pretender ainda trazer comentários sobre séries e por aí. Vai lá no Nen TV. Joga alguns jogos que se zera, tipo em 20, 30 minutos também. Se eu conseguir algum jogo em português de preferência. Se vocês quiserem deixar a indicação aí nos comentários, fiquem à vontade. Quem sabe eu trago esse jogo rapidinho aí e coloco lá no Nen TV, beleza? E temos o Dicas do Nen, que é voltado mais pra dicas para quem é youtuber também. Lá, normalmente, eu posto um vídeo por quinzena ou por semana, no máximo. E esses são os meus cinco canais atualmente, né? E o Nen Pree aqui que vocês estão vendo. O João Lima mandou no vídeo do Nen Pree Responde da semana passada. Ele mandou aqui. Em tanto chá roubado, vindo, que quando vem um que não é apelão, parece flop. Então, aqui a gente tá vendo que o jogo está realmente ficando balanceado, né? Quando lança o personagem e a gente não acha ele uau, porque tem tantos outros personagens bons. E não tira o brilho dos personagens que já tem aqui no jogo. Isso mostra um balanceamento bem da hora. O Aldeba veio pra somar e não pra virar câncer no PVP. E isso é o que eu acho interessante. Da mesma forma, o Doku Divino, que não parece ser um chá roubado, mas parece ser um personagem interessante aí pra você incluir nas suas estratégias na hora de montar a formação. É isso que eu acho mais bacana. A gente já tem vários atacantes, inclusive vai sair no fim de semana os melhores atacantes do jogo, né? O meu Top 10. Semana passada teve o Top 10 Controle. Caso você não tenha visto, vou deixar indicado no Oscar aqui também. Então, você vê lá no Top 10 Controle que os controles, assim, eles são bem balanceadinhos. Hoje os atacantes, na hora que eu vir lá pra montar o Top 10. Cara, é muito difícil. Porque é tanto um atacante bom que fica assim... Ah, só precisa de 3, 4 desses. Não precisa de ter 10 personagens atacantes. Não precisa investir em 4, por exemplo. Então, fica ligado aí que no Domingão vai sair os melhores atacantes. Mostrando as vantagens e desvantagens que cada um tem no meta atual. Lembrando, galera, que temos aqui o Kaaza. Que você vira aí do Kaaza copiando o Toro Divino ontem. Então, fica ligado. Porque foi o vídeo de ontem. Gostaria de deixar duas recomendações aqui. Um vídeo mais, podemos dizer assim, inusitado, né? Do Kaaza copiando aí o Toro Divino. E também tive um vídeo de eu alterando aí o Toro Divino. Jogando mais tranquilo contra ele, né? Eu vi que o cara ia usar e eu já preparei um time para evitar ele mais de boa. Vou deixar os dois vídeos nos cards. Caso vocês ainda estão com alguma dificuldade sobre o Toro Divino. Ou gostariam de ver mais gameplay de PvP do Toro Divino. Que eu tive uma certa dificuldade em encontrar o Toro Divino no PvP. Que, inclusive, na enquete do canal, quase metade dos jogadores não vão apostar o Toro Divino e correr atrás dele, né? Vão esquipar o Toro Divino. Então, talvez seja aí um dos motivos de nós não encontrarmos tanto o Toro Divino assim. E também não esquece que hoje vai ter vídeo também do PvP Melee à tarde. Por volta de 4, 5 da tarde vai sair o vídeo do PvP Melee. E fica ligado aí, eu trazendo três informações. Vamos ver se em alguma dessas três informações, qual que vai ser a informação mais rápida em eliminar o boss. Já que vai ser PvE, o foco vai ser eliminar o boss mais rápido, beleza? O Ryushu mandou aqui, qual o próximo personagem inusitado irá para o 80 para vermos a gameplay no DG. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo o vibe do vídeo. Para deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. E também, lógico, deixar sugestões aí de vídeo nos comentários. Comentar alguma coisa a respeito aí do vídeo, beleza? Só que eu estou aguardando os up skills dele, né? Para brincar melhor com ele, né? Por enquanto, eu tenho só essa skill aqui, o Pato. Mas eu gostaria também, eu já tenho um giganto, né? Já tem um vídeo lá na TV dele também, mas gostaria dele mais bem upado. Se eu tivesse mais giganto, com certeza, eu faria um novo vídeo do giganto. Porque eu acho que ele tem um potencialzinho aí para brincar no PvP. Talvez não sejam os melhores, mas eu acho que pelo menos dá para brincar com ele no PvP. Eu tenho um combinho aí na gaveta que eu quero apresentar para vocês aí do giganto também. E aí, qual seria o personagem que vocês gostariam que eu passe aí inusitado para o PvP? Coloca aí embaixo os seus argumentos que eu gostaria de saber também, né? Tem alguns aqui que eu até hoje nem gostei vídeo, inclusive, né? Eu fiz uma live do Wiki, só tristeza. DualGhost aí, apostado nos gameplays. Galera, tá me cobrando bastante de trazer vídeo do Myst. Comenta aí, quem seriam os personagens up meta que vocês gostariam que eu trouxesse aí gameplay? E o porquê? E a última pergunta, vamos para a pergunta do Cristiano Pandora e Araia Cauter, decepcionado. Falando aí da gameplay do Doku que eu trouxe aqui no canal. Então, pensar com o Araia, acho que ele incomoda bastante o meta. Qualquer personagem que possa ser lançado, embora o vídeo dizia que talvez seja impurificado, seguramente o do Doku. Mas mesmo que fosse purificado, mesmo o Araia Cauter do Orfeu, o Orfeu tá... Não conheço ninguém ainda que não quer ter o Orfeu. Então é isso, cavaleiros do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a live do vídeo. Para mais vídeos, você tá ligado? Vai ter alguns de cada nosso card. Também vai aparecer alguns aí no final do vídeo. Não esqueça de comentar, subir ali vídeos aí embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu e fui!